Bom dia, bom dia, vou fazer um antes e depois aqui tá, a gente vai botar aí um chão novo no apê, tá legal, toda a cozinha, pra sala, vai até aqui, tá, no lugar desse balcão aqui, né, o balcão vai ficar na parte de cima e na parte do lado aqui da parte da cozinha não vai pisos, tá, vai ficar no look geral aqui, antes e depois, tá, a bagunça aí faz parte porque a gente tirou bastante os móveis aqui, né, beleza, até a entrada do quarto, porque no quarto já tem aquele piso ali, tá, o piso flutuante como se diz, tá, vai ali pro banheiro, beleza, é o antes e depois então, certo, então tá aí, a Juliana aqui, Sul do Brasil Canela, tá, dando uma renovada no apê aí, tá, segunda patroa, ela quer que seja assim, ficar melhorzinha, tá, gosto bastante do piso branco aqui, tá, então a gente vai dar uma pintadinha ali, tá, aqui fica a mesa, né, de jantar, tá bom, então é um antes e depois, a porta vai ter que ser selada em mais um centímetro e meio segundo aí os técnicos, todas as portas, hein, tá, a frestinha dela, a altura é essa ali, ó, praticamente raspa já no chão, né, ó lá, então todas as portas vai ter que ser selada aí, aí, um centímetro, quase dois, hein, tá, vamos ver então aí, como é que vai ficar, tá bom, vai ficar legal, vai ficar diferente, tá, então toda a sala, lá na parte do corredor da cozinha, tá, aqui também, aqui vai outro balcão, né, e aqui vai outro balcão que tirou já pra tentar tirar um pouquinho mais, o sofá aqui é um pouco grande, né, já tá coisa aqui pra não sujar, tá bom, e aqui fica a mesa de jantar, nesse sentido aqui, beleza, então tá, até mais, good bye! Cheio! Ok, agora retornando aqui com a nova Tá? Estrutura Piso reformado Tá certo? Acabamento por aqui Tá? Se vocês olharem no antes e depois Era tudo piso branco assim Tá? Acabamentinho Ficou bonitinho Tá? A gente não botou na frente da pia aqui, né? Claro, né? Por causa da... Oi! Esse aqui tá de aniversário Tudo bom? Legal! Esse é o mano velho, o Matheus Aí Então a gente botou na sala, na cozinha Tá? Aqui no corredor Até os quartos, tá? Vou abrir aqui pra dar uma claridade Tá? Tem aqui a entrada do banheiro Acabamentinho Ficou legal Tá? Aqui da sala, lá, sentido Cozinha Corredor, então Estufa, claro Tá frio pra caramba, gente E a mesa já vai ficando prontinha Pro lanche da tarde Do Aníbal Do Matheus Aquele carinha ali Outra coisa, tá? Um cobertorzinho aí, ó Ok? Sofá Ficou bonitinho Ficou bacana Da mesma cor dele, hein? Tá vendo? Ó Legal, né? Proteger aí Tá certo? É isso aí, então Forte abraço pra vocês Dá um likezinho no vídeo, tá? Ele vai compartilhando Dessas novidades, tá bom? Alguma coisa também Referente a Rádio Amador Tá? A Rádio Escotismo Tá? Nos viagens, nos passeios Tá bom? Se inscreva no canal Clique no sininho aí Pra vocês receberem Nossas informações Ok, baby boy De Aníbal É, olha isso Legal, hein? Até mais Até o próximo vídeo